Dica especial para você que quer evitar a porta batendo forte, sabe, quando faz muito barulho ou o vento bate a porta sozinho, coisa do tipo, é pegar essa borrachinha, super barato pessoal, dá uma conferida no link aí na descrição, porque ela custa muito pouco e você coloca ali do ladinho onde a porta fecha, normalmente tem dois milímetros de grossura, o suficiente, ela é emborrachada, ela tem esse movimento, ela é o suficiente para a porta encostar e frear totalmente sem dar aquelas batidas, aquelas pancadas que dá, sabe, quando o vento bate ou quando alguém não tem muito controle para fechar a porta, então é muito legal, se inscreve no canal, deixa o like e o link para você conferir essa borrachinha está aí na descrição, pessoal, a vida muda completamente depois que você tem essa borrachinha, principalmente você tem esse problema de porta batendo, a noite, então, para ficar mais silencioso, para ficar mais legal, ela é incrível, galera, vale a pena, cada centavo é um item muito acessível, que, cara, traz um conforto gigante, compartilha com seus amigos, com as suas amigas, é excelente, se inscreve aí no canal também, porque sempre que tem dicas legais, assim, coisas bacanas, eu trago aqui para vocês, tá bom, ativa o sininho também, pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau.